Música 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 Eu estou aqui, sempre contigo e rogando a Ti. Vós que sois mãe de Jesus, o Filho de Deus criador. Nos cura com o vosso manto sagrado, de luz do Santíssimo amor. Ó Mãe divina, eu estou aqui, sempre medindo e rogando a Ti. Vós que sois mãe de Jesus. O Filho de Deus criador. Nos cura com o vosso manto sagrado, de luz do Santíssimo amor. Ó Mãe divina, eu estou aqui, sempre medindo e rogando a Ti. Que nos proteja do mar. De toda essa escuridão. Dá-nos a fé e a beleza, que vem da pureza do Seu coração. Ó Mãe divina, eu estou aqui, sempre medindo e rogando a Ti. Que nos proteja do mar. 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 Amém. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai a Deus por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José. Música Hoje eu vim aqui, vim apresentar a nós com seu amor. Pedir joelhos, suplicar a ti, para a minha cidade, me ensinar de mim o meu amor. Que Jesus da terra, o mestre dos céus, como Jesus Cristo, o filho de Deus. Teu Pai divino, hoje eu vim aqui, vim apresentar a nós com seu amor. Pedir joelhos, suplicar a ti, para a minha cidade, me ensinar de mim o meu amor. Que Jesus da terra, o mestre dos céus, como Jesus Cristo, o filho de Deus. Que Jesus da terra, o mestre dos céus, como Jesus Cristo, o mestre dos céus, como Jesus Cristo, o mestre dos céus, como Jesus Cristo. Pedir joelhos, suplicar a ti, para a minha cidade, o mestre dos céus, como Jesus Cristo. Pedirinho pelo meu amor. Predir joelhos, suplicar a ti, para a minha cidade, o mestre dos céus, como Jesus Cristo. Pedir joelhos, suplicar a ti, para a minha cidade, o mestre dos céus, o mestre dos céus. Abrogliência no conhecimento, viver pela violência, cumprir pela raça da iluminação. Se a harp diariamente sempre, alucinado a palavra, vida cela nosso coração. A consciência do conhecimento que vem pela casa, a iluminação É o que que é, se eu tido, se mantendo, a palavra de Deus, é o nosso coração A consciência do conhecimento que vem pela casa, a iluminação A consciência do conhecimento que vem pela casa, a iluminação A consciência do conhecimento que vem pela casa, a iluminação A consciência do conhecimento que vem pela casa, a iluminação É a bandeira do império de julgar e danse Sacado da campina do amor É a bandeira que virá no alto Nossa vida é o seu medo de julgar e danse É a bandeira do império de julgar e danse Sacado da campina do amor Vem aos corpos da vida O que ele faz nada de todos os seus caminhos Pocando por então tralte Oficina na bairro de julgar e danse Vem aos corpos da vida O ovelha das lábjadi Use aqueles caminhos Pocando por então tralte Oficina na bairro de julgar e danse É a bandeira do império de julgar e danse Sacado da campina do amor É a bandeira que virá no alto Amém. 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 Música Amém. 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 Amém.